Chegou mais um bebê agora um branquinho que mei tem tá saindo mais um olha aqui ó tá saindo mais um bebezinho tá saindo agora, tá nascendo agora hoje são 14 de março 2022, são 7h40 da manhã ela tá tendo os filhos aos poucos e tá saindo mais umzinho, ó dando banho no bebezinho dela e já tem 2 é um cansaço, o primeiro tive que ajudar no parto tive que tirar da placenta que estava jogado lá fora, nascendo, olha que coisa linda que coisa mais maravilhosa, meu deus meio que vai ser uma boa mãe e o neném está saindo da bolsinha, ó não é mais um neném e o bebê está mamando aqui ó, são gulosos e o bebê está mamando aqui ó, são gulosos mas o bebê tem mais vasagem de leite e o bebê está para nascer ainda e o engraçado que está nascendo no mesmo dia né, não no mesmo mês mas em 2014 a negra ali teve no dia 14 de abril 7 filhotes e o bebê está tendo vamos ver quantos vão nascer hoje dia 14 de março de 2022 a sua primeira cria né minha filha os primeiros bebês da Meg tive que botar tive que botar a Frida lá para fora porque a Frida estava deixando ela nervosa está saindo outro bebê saiu ó está na placenta ainda vamos ver a reação da Meg agora e aí a a ela está muito cansada ela está muito cansada graças a Deus que eu estou em casa está dando banho nos seus filhos e vai estar cuidando do outro que saudade da placenta olha a natureza a coisa mais linda gente a natureza é perfeita privilégio de acompanhar o pato dos cachorrinhos igual a companhia de negra ali e muita felicidade eu fiquei com medo de não estar em casa para acompanhar esse momento para acompanhar esse momento lindo que é o nascimento que é a vida eu estou tentando tirar o outro da bolsa estou tentando tirar o outro da bolsa terra e a O que é isso? 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 O que é isso?